Música Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o que é e sejam todos muito bem vindos ao meu canal E se você ainda não é inscrito, já se inscreva, curta e compartilha esse vídeo para estar me ajudando E me siga nas minhas redes sociais que eu vou deixar aqui abaixo Então, nesse vídeo eu vou estar tirando uma dúvida que muitas pessoas tem Que é como simplificar qualquer música para conseguir tocar, mesmo que você seja iniciante E tem uma outra coisa, eu quero já responder uma pergunta que todos deixam aqui nos comentários Ou a maioria de vocês deixam aqui Que é a pergunta de como, por que eu fico mudando o tom das músicas Mas muita gente fala, eu quero que você simplifique as músicas, mas mantenha no tom original Qual que é a dificuldade disso? Galera, é impossível eu conseguir fazer um trabalho desse, por quê? Para mim poder simplificar uma música, às vezes eu preciso trocar o tom dessa música Para ficar mais fácil Então, a primeira forma, já vai a primeira dica e já vou responder Essas pessoas que sempre me perguntam Como que você consegue simplificar? Ou que ficam pedindo, ah, simplifica a música, mas não troca o tom Tem algumas sonoridades que vai dar muitas pestanas Por exemplo, o tom de Dó sustenido vai dar todas as notas sustenido Um tom comum, que é Mi maior Mi maior sempre vai ter um Si maior, às vezes tem Dó sustenido menor Que são todos pestanas Ou Fá maior, que vai ter o Fá que é pestana, o Si bemol que é pestana Então, para trocar o tom da música, eu sempre uso esse recurso para simplificar para vocês Se vocês quiserem tudo com o tom original, não dá para me garantir que dá para simplificar todas as músicas Porque se for uma música, por exemplo, em sol bemol, por exemplo Como que eu vou simplificar isso? É impossível Então, se vocês quiserem manter as músicas no tom original É só vocês pegarem a cifra na internet E seguir o ritmo e as dicas que eu dou aqui na versão simplificada Outra coisa também, que muitas pessoas ficam comentando aqui Ah, que essa música que você tocou está faltando um Lá com Sétima Ah, está faltando um Ré menor Galera, se a ideia já está escrita no título É ser simplificado Não tem como tocar a música do jeito que ela é original Senão não vai ser simplificado, vai ser original Então, como o meu canal eu tento ajudar as pessoas que são iniciantes E que estão começando na música Que tem dificuldade em fazer pestana Tem dificuldade com acorde com Sétima Com passagens muito rápidas Com trocas muito rápidas de acordes Então, a ideia sim É eliminar esses acordes que não tem necessidade De vocês estarem tocando Então, essas passagens já fica como dica também Para quem quer simplificar alguma música É só vocês eliminarem preparações Esses acordes com Sétima, com Nona Tudo que tiver depois do acorde São insensões Então, vocês podem eliminar isso Então, se vocês verem um acorde Ah, Dó com Sétima maior e Nona Vocês querem simplificar isso? É só tocar o Dó maior Ou aparece um Ré menor com Sétima, Nona e Décima Primeira, por exemplo Vocês vão fazer um acorde de Ré menor Para estar simplificando Mas tem muita gente que parece que não entende isso Chega aqui no canal e escreve lá Ah, mas faltou tal acorde Mas ficou muito bom Ah, mas está faltando tal acorde Galera, a ideia já está escrita no título São músicas simplificadas Então, se alguma pessoa Vocês verem nos comentários Comentando isso, ah, faltou tal nota Ah, falta um acorde com Sétima Vocês podem estar mandando também Esse vídeo para ela entender Que é vídeo simplificado E não vídeos completos Beleza? Então eu queria só estar comunicando Essas duas coisas E também já passando Essas duas dicas para vocês Quando vocês quiserem Simplificar qualquer música É só usar essas duas regrinhas Que vai ajudar bastante vocês Beleza? Então é isso Até a próxima Valeu Tchau Tchau